Hermes e Renato apresenta Os Três Carecas, o trio mais neonazista do Brasil, em uma aventura de arrepiar os pentelhos do cu. Oi, 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 oi. Feado, estou morrendo de fome. Ora, como pode estar com fome? Você acabou de tomar café da manhã? Quer saber? Também estou com fome. Ora, seus cabeças de pudim, vocês dois são as cabeças de pudim. Quer saber de uma coisa? Também estou com fome Tive uma ideia Vamos no restaurante Boa ideia Aqui me parece bom Estou morrendo de fome O cheiro está delicioso Vamos Preciso tirar isso aqui Ora, seus idiotas O que vocês estão fazendo? Vão chamar a atenção da polícia, sim? Chega de comer essa piada Vamos comer Garçom, por favor Bom, bom, muito bom Mas ele é negro Como? O que tem ele ser negro? O que tem que nós somos neonazistas, imbecil E nós não nos misturamos com negros É verdade Quer saber do mais? Vamos embora daqui Tchau Aqui parece um bom lugar Ora, sabe de quem você tem conhecimento? Do quê? Conhecimento de porra nenhuma Vamos entrar Peraí, peraí, no três, hein? Um, dois, três É garçom Eu quero esse aqui, ó Eu quero esse E eu esse Nossa, como é bom comer uma comida quentinha Parece apetitoso Apetitoso É, parece apetitoso Apetitoso mesmo Para de me remedar Vamos comer Estou com sede Garçom Garçom O que tem para beber? Temos suco de laranja Melancia Graviola Framboesa E abaixa aqui Me dá um minutinho que a gente vai pensar e já faz o pedido Ao seu dispor isso Vocês não perceberam que ele é um tremendo de homossexual? O que é isso? Ora, uma bicha, uma tremenda bicha, um baitola Ué, mas não tem problema, também somos um pouquinho O que é o que é o que é? Eu tenho uma ideia Por que que não quebremos uma lâmpada fluorescente na cabeça dele? Não, eu tenho uma ideia melhor Por que a gente não quebre uma lâmpada fluorescente na cabeça dele? Ótimo, boa ideia. Vamos fazer assim, você chama ele. Quando ele chegar, eu seguro ele por trás e você dá uma pancada com toda a força na cabeça dele, é isso? Dessou! Nós gostaríamos de... Segurar por trás e te dar uma porrada. Ai, não vejo a hora de cheiro, bucho. Só de sentir esse cheiro de comida, já fico com água na boca. Que delícia! Come daquilo! O quê? Shalom! Agora, realmente um lugar perfeito. Garçom? Garçom? Ora, para de me remedar. Que tipo de comida vocês servem aqui? Comida trubka mancha alemã. E você fala alemão? Brutzen hat allhohlan. It foi dite lefunde. Obitzen hoh? Fritola! E o quê que vocês vão querer comer? Primeiramente, muita cerveja. Droga também, salsichão. E todo sucrute do mundo. Ó, papá. Tem três amacebós ali no salão, se dizendo fã de Adolf Hitler. Ah, é nada. Prepara aquele chucuço pra eles no capricho. Demorou. Nossa! Mas que delícia! Como é bom estar em casa! Eu sabia que essa história ia ter um final feliz. Oi, 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 oi!